e faz muito tempo que eu não jogo de snipe então vamos ver e é isso aí um perfurante varado um perfurante vá e aí galera beleza onde que tem play pegou meu mac nila é isso aí galera mac nila cara queria muito pegar essa porra porém gastei pra caralho e olha a diferença que eu acho que todos já sabem né posso colocar o silenciador nela aqui e não vai diminuir o dano cala elimina o som e não diminui o dano meu é isso aí galera vamos de gameplay vamos ver como é que tem play side mac mil aqui na só que meu porque como vocês sabem eu jogo muito volte pode dizer e já ponto saco pode dizer que eu sou muito treinado para jogar falte velho pois é é bom que é bom que na veia e é vós porém vamos aqui na doc e vamos ver se você consegue que dá uma vitada daquelas mentirosa porém faz muito tempo que eu não jogo né então vamos ver e é isso aí um perfurante varado um perfurante parado pode parecer muito pica meu olha é vamos 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 de gameplay vamos ver que tem play faz com essa porra aí daqui a pouco doce com as ruxa dinha aí pra ver o que a gente consegue aqui é isso você tá sacaneando o cara veio lá da cara roubou meu que o meu tô dando errado tá aqui tá do cara não cai parceiro porra nada que ele tem entre duas paredinhas aí o cara é mais difícil cair porém mcmillen não deixa de ser um at night cara pode crer um site aonde slide que a gente faz tarde na época de campanha a cara já viu os naios chá puxa mas é muito difícil para o naipe o poste o poste do naipe é que operar para ser um chave vamos ver como é que a gente saiu ruxando de mcmillen porém o vamos dizer que o metal nome o caralho velho faz muito tempo que eu não jogo e até esqueci o nome da porra do quando a gente desliza e mata o cara cara porra e pleita só estava assinando o cara pois é como nessa não vou subir aqui vou ficar mais embaixo vamos ver agora o que a gente faz aqui por baixo não criou daquelas luchada porque eu fico meio meio travado mas é isso aí e já foi um saco aqui por baixo bota o outro lá e aí é ai 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 que mentira meu serviço tá me se o fez viu a porra era tava te dando grip apesar de na parede meu impossibilidade eu vou correr correr corre atrás de plena galera aí tem vedad de me aqui me lê para te aula o cara lá já achei vamos ver se a gente dá aquele parado nice nele vou tentar por aqui vai lá no cantinho tá tá velho varou meu valor agora não não foi netcode galera pode a gente pô é um netcode muito lixo a sua frente velho na moral isso só que você nem é muita gente o meu deus do céu é bora de play aí você me pergunta por não é que me levou a cara é que me levou da cara é que me levou a galáxia a pezinha que ajuda que você só a cabecinha que te falei precisa o tp matou o gustavo estava no meu sonho como eu tô tirando varado velho cara não mata velho eu gosto de varar lá para roubou meu derrubo os caras toda hora os caras roubam meu skill parceiro sabia que esse cara estava vindo aqui ó o meu cara de verdade me pode falar que eu tô concentrado galera tô querendo fazer a game play da hora que eu falei para vocês eu falei falando e já começou a ser o ar e não sai fora que eu tô ligado com o cara tá vindo e aí a porra velho se queria levar velho meu deus e aqui é só ter play jogando que sozinho o da pé aqui da pé aqui da pé aqui da pé aqui da pé da peça sobre o valeu eu vou dar para ganhar para você não ganha essa porra e aí oi pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí tô indo por aí o cara subiu aí ai bosta velho sabia velho o cara tá aí o médico calma aí calma aí o médico tá dando a volta aí ó o médico tá aí o médico foi aí E aí o que vai com o médico médico tá ruxando parceiro vai 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 aí Cuidado com o médico médico tá ruxando essa merda de médico mesmo E aí E aí E aí e aí e aí bora galera tô concentrada aqui E aí e aí E aí E aí e aí e aí galera que virada parceiro louco ao pregui do GAMEPLAY 29-9 de Macmillie na DOC, galera. Não dá pra ruxar, cara. Ainda que teve, fiquei lá embaixo, levei uns kills, mas, porra, cara. É foda de ruxar de Snipe, mesmo sendo Macmillie. Precisamos de 52, 52 por cento. E é isso aí, galera. Gameplay feita, participação de alguns inscritos aí, Paulista do Plan, tamo junto. E é isso aí, galera. Se gostaram da gameplay, dê aquele like maroto, curta, compartilha, adiciona o favorito pra estar ajudando o canal. Cada vez que o canal cresce, mais sorteio pra vocês aí. Beleza? Não esquece de curtir a fanpage, pra estar por dentro das promoções também. Posto muita coisa lá na fanpage. Vamos curtir e vamos ajudar, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Adorei a Macmillie, cara. É o segundo vídeo aí que a gente estoura nessa porra aí de Macmillie. Quer dizer, segundo... Segunda partida aí. Tamo junto, fui. Valeu. Tchau. Tchau.